Na segunda semana de entrevistas com os candidatos a prefeito de Porto Alegre, o SBTRS recebe Fábio Osterman, do PSL. 31 anos, advogado, cientista político, está começando uma carreira política e tem muitas ideias liberais. Bom dia, aliás, boa tarde agora. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos os espectadores da SBT. Um prazer estar aqui. Começamos com a pergunta básica que tenho feito para todos. Por que você quer ser prefeito de Porto Alegre? Bom, Marcelo, eu quero ser prefeito de Porto Alegre porque eu acredito que Porto Alegre pode mais. Eu acho que Porto Alegre é uma cidade que tem um potencial imenso, tem um capital humano, tem gente boa, gente trabalhadora, gente empreendedora e que a prefeitura de Porto Alegre só precisa dar uma chance a essas pessoas. Dar uma chance, quando eu digo, não é entregando o peixe, mas sim possibilitando que a pessoa aprenda a pescar, que a pessoa construa seu próprio destino, seus próprios caminhos, por meio do empreendedorismo, por meio do trabalho, tendo acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde digna, a uma assistência social básica e uma segurança, que é uma questão que está tão em evidência nesses últimos tempos, né? A insegurança que a gente vive na nossa cidade, que eu acredito que a prefeitura de Porto Alegre pode ter um papel fundamental em garantir a segurança do cidadão também. Você participou junto com muitas pessoas de protestos contra a presidente Dilma Rousseff, enfim, pela mudança no governo e tudo mais, protestos em Porto Alegre, centralizados no Parcão, não é isso? Isso mesmo. Você coordena um movimento brasileiro que tem esse fim. A princípio era uma atividade assim, apartidária. Sim. Como é que se encaixa nisso agora? Os movimentos de rua sempre se caracterizaram pelo apartidarismo, que se diferencia do antipartidarismo. Em nenhum momento a ideia foi ser antipartidário ou refratário à atuação partidária. Mas sim a ideia sempre foi de ter uma independência em relação aos partidos, ou seja, não subordinar a atuação dos movimentos à agenda partidária. Eu deixei já o movimento faz aproximadamente um ano e desde então tenho me dedicado a esse processo, que eu acredito que seja inclusive uma continuidade do trabalho realizado nas ruas. Ou seja, nós fomos às ruas demandar um país melhor, um país mais justo, um país mais limpo, só que o trabalho não pode se encerrar aí. A gente precisa de alternativas políticas, a gente precisa de alternativas para mudar as instituições. Porque se a gente seguir elegendo, votando sempre nos mesmos, a gente vai ter os mesmos resultados. Então, eu sou parte de um movimento de pessoas que estão se engajando na vida política para mudar a cara da política brasileira. E nada mais justo do que fazer isso a partir da minha cidade natal, cidade onde eu nasci, me criei, onde eu tive acesso a oportunidades que milhares de porto-alegrenses não têm, infelizmente. E é justamente isso que eu quero mudar. Uma das suas propostas é o fim das escolas municipais, da rede pública municipal, e a compra de vagas pelos municípios em instituições de ensino particulares. Na verdade, não é o fim das escolas municipais. A nossa proposta, na verdade, é criar um projeto piloto de compra de vagas para conceder bolsas a alunos de baixa renda em escolas privadas. Mas as públicas continuariam? As públicas continuam, claro. As públicas, inclusive, teriam um incremento de qualidade substancial pelo fato de que teríamos turmas menores, onde os professores da rede pública teriam condições de dar um atendimento mais personalizado e mais qualificado para os alunos, e também teriam a concorrência sadia da iniciativa privada, do ensino privado, pelo fato de que esse projeto piloto nos possibilitaria retirar indicadores de resultado do desempenho das crianças que tiveram acesso a essas bolsas nas escolas privadas e comparar com aquelas que permaneceram nas escolas públicas. E a partir daí, para que a sociedade porto-alegrense possa escolher qual caminho para a educação devemos trilhar. Porque eu acho que a educação deve ter como ponto fundamental a melhoria da qualidade do ensino e não somente melhores salários para professores, para servidores, etc. Porque essa proposta realmente não tem funcionado em Porto Alegre. A rede municipal hoje conta com os professores dos mais bem pagos no Brasil, mas temos somente a 16ª melhor qualidade de educação municipal. São poucas escolas também. São poucas escolas. Pouquíssimas ainda. São em áreas especialmente vulneráveis. Mas acho que a gente pode melhorar isso implementando ferramentas de gestão privada, tendo um foco muito claro em metas, em resultados claros. E a partir daí, a gente pode começar a desenvolver alternativas piloto justamente para qualificar o ensino. Seu modelo de gestão pública prevê um enxugamento da máquina administrativa, redução de todas as empresas, autarquias, secretarias, em apenas seis passas. Explica isso para ele. Exato. Hoje a Prefeitura de Porto Alegre é organizada em torno de 34 áreas prioritárias. A gente tem 34 secretarias ou órgãos com status de secretaria, além de duas empresas públicas, o que é, na minha opinião, algo totalmente infundado e sem qualquer razão. Acho que a Prefeitura não deve ter empresas. A Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal, não tem vocação para gerir empresas. Quem tem vocação para gerir empresas é o empreendedor privado, é o indivíduo que está lá no dia a dia batalhando para conseguir lucro, para reduzir as perdas. Enquanto a Prefeitura precisa focar sua atenção e seus recursos em áreas realmente estratégicas. E é isso que a gente pretende com a redução para seis secretarias. Reduzir o número de CCs hoje, que passam de mil em 90%. A gente acredita que com 110 CCs a gente conseguiria construir uma reestruturação estratégica perfeita da Prefeitura de Porto Alegre a partir da atuação dessas seis secretarias. Para transformar tudo isso, o senhor precisaria ter maioria na Câmara de Vereadores. Seu partido é um partido pequeno, são nove segundos na campanha eleitoral diária na televisão. Evidentemente as pessoas perguntam como é que fica isso. É difícil conseguir nessa primeira tentativa ou o senhor está confiante nisso? Ou é apenas uma escada para outros cargos públicos futuros? De forma alguma, eu estou muito confiante no fato de que o cidadão porto-alegrense, o eleitor porto-alegrense, vai comparar propostas, contrastar trajetórias, comparar a formação dos candidatos e entender que vivemos um momento realmente crucial na política de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e do Brasil, em que a gente precisa não só de um choque de gestão em Porto Alegre, mas um choque de realidade, um choque de liberdade. Eu tenho hoje, claro, não somente no meu partido, mas eu tenho visto muitos candidatos de diversos outros partidos que têm uma afinidade de princípios comigo, como por exemplo os candidatos do Partido Novo, que têm uma afinidade muito grande de princípios com a nossa proposta. E acredito que com a eleição de candidatos alinhados à proposta liberal, à proposta de trazer mais liberdade para o cidadão porto-alegrense, a gente vai conseguir construir uma base ampla e amparada por princípios, e não somente pelo jogo do tomar-lá-dá-cá. As grandes capitais brasileiras estão se adaptando para a mobilidade urbana. A bicicleta é um desses caminhos, o caminho mais natural, enfim, mais ecológico, menos poluidor, mais econômico. A gente tem uma pergunta de um espectador a respeito desse assunto para o senhor. Por favor. O que você pretende fazer em relação às ciclovias? Vai aumentar? Vai diminuir? Qual vai ser? Bom, a minha proposta é ampliar as ciclovias, buscando concretizar o plano cicloviário, que já vem de vários anos e a prefeitura tem tido dificuldades sérias em concretizá-lo. Mas é sempre importante a gente ter em mente o fato de que as bicicletas não substituem carros ou ônibus. Então a gente precisa ter esses modais funcionando de forma complementar. A gente não precisa nem ter essa visão de que o carro é inimigo do progresso e nem a visão de que o ciclista é inimigo, enfim, dos outros formas de transporte público. Acho que eles podem atuar de forma complementar. A nossa cidade tem um problema sério que gira em torno do plano diretor, que criou uma cidade muito horizontal e pouco verticalizada, o que acaba criando distâncias muito grandes que acabam impactando a mobilidade urbana, acabam impactando a forma como a cidade é distribuída, acabam impactando também o saneamento básico, o acesso a serviços públicos e que a gente precisa também trazer debate. Eu quero revisar o plano diretor, eu quero aumentar o índice de aproveitamento de construção de todas as áreas da cidade de Porto Alegre para que a gente possa ter uma cidade mais próxima do cidadão e que a gente possa realmente viver a cidade de uma forma mais plena e não simplesmente ter que ficar com o vendo de carro, de ônibus ou de trem. Ainda falando de transportes, a sua ideia é de privatizar, A Carris está de pé ainda? Com certeza. A Carris é uma empresa que é custosa, ela é ineficiente e ela tem trazido sistematicamente déficits na casa de dezenas de milhões de reais para a Prefeitura de Porto Alegre. Esse déficit, obviamente, não é pago pelo prefeito ou pelos secretários, mas sim pelo cidadão porto-alegrense, que paga impostos, que deixa de ter acesso a bens e serviços por pagar mais impostos. Então, a minha ideia realmente é privatizar a Carris, que hoje conta com 99,7% das ações nas mãos da Prefeitura, passar a iniciativa privada para que a iniciativa privada faça a gestão dessa empresa e de outros serviços também na nossa cidade. Segurança Pública. Nos últimos dois anos, já existe uma lei prevendo que as guardas municipais sejam armadas e que elas possam ajudar as forças militares, como a Polícia Militar, por exemplo, nesse combate à criminalidade. A lei garante isso, permite a Guarda Municipal armada com poder de polícia. O que o senhor pensa a respeito? Vai ampliar isso, porque até agora o Porto Alegre está engatinhando. É, a partir do Estatuto das Guardas Municipais de 2014, passou a ser permitido, de uma forma mais ampla, que as guardas municipais trabalhassem de forma a complementar as polícias militares. No caso do Rio Grande do Sul, a Brigada Militar. Hoje, a Guarda Municipal de Porto Alegre, no entanto, está numa situação muito precária. Temos somente 497 servidores, quando poderíamos ter, na verdade, segundo o Estatuto, até 2.900 servidores trabalhando na segurança do cidadão porto-alegrense. E desses 497, somente 160 estão nas ruas. 40 em cada turno. Eu acho que isso é muito pouco. Eu acho que a gente não pode ficar somente esperando que o governo do Estado venha a nossa guarida buscar nos salvar ou ficar aguardando que a Força Nacional venha salvar o cidadão porto-alegrense. Acho que a Prefeitura tem instrumentos para garantir a segurança do cidadão e deve fazer uso deles. A gente tem um orçamento de 6,9 bilhões para o ano de 2017. Enfim, eu acho que não é uma questão de falta de recursos. O que falta, na verdade, são prioridades para que Porto Alegre seja melhor e mais livre. Saúde, os postos de saúde, que é onde as pessoas vão buscar ajuda no caso de um problema qualquer, uma doença qualquer, é a porta de entrada ali do sistema, do SUS. Vivem lotados, hospitais também cheios, emergências, enfim. Há a questão de que saúde boa é saúde preventiva. É o Estado, municípios, União, investirem na prevenção, levando o médico até a casa. Existe um programa nacional, Programa Nacional de Medicina Preventiva, que contempla apenas 12% da população de Porto Alegre, levando o médico, o enfermeiro até a casa das pessoas, o contribuinte. O senhor tem ideias, tem planos para tentar melhorar isso, ampliar essa rede? Com certeza. A nossa proposta é ampliar a saúde preventiva, indo não só ao tratamento médico, mas mesmo à questão de saneamento básico. A gente ainda tem áreas na nossa cidade que, infelizmente, são deixadas a uma situação precária de saneamento básico, que a gente precisa remediar. Acho que o próprio fato de que a gente tem, por exemplo, no Arroio de Lúvio, um grande esgoto a céu aberto no meio da cidade, deixa claro essa carência da nossa cidade em tratar de questões básicas, como o tratamento da água, como o tratamento de esgotamento. No que toca a rede básica de saúde, a gente tem a proposta de ampliar os convênios que já existem com os hospitais privados, propiciando ao morador das comunidades mais carentes um acesso a um tratamento de saúde mais eficiente, de melhor qualidade, que tenha médicos lá sabendo que vão receber no final do dia, no final do mês, como, infelizmente, não tem sido caso em alguns hospitais conveniados, para que a gente garanta o acesso à saúde de forma efetiva e prioritária para o mais necessitado. A gente enfrentou agora, há três meses, Porto Alegre vem enfrentando, pelo menos metade da população, problema com a qualidade da água, a água com cheiro, com gosto ruim. O DEMAI sinalizou, tanto a FEPAM, a FEPAM também, tem que captar água em outros pontos. Se é um projeto a longo prazo, é oneroso, enfim, dá para começar alguma coisa caso o senhor seja eleito? Com certeza, com certeza. Isso que a gente vem vivenciando é fruto de uma mentalidade que coloca um excessivo poder nas mãos da burocracia e acabou colocando o DEMAI como meramente um joguete de arranjos políticos, loteando um serviço tão essencial. E eu acho que esse serviço deveria, a gente deve, como prefeitura, criar o ambiente para que empreendedores privados encontrem soluções, tanto no que toca a poços artesianos, a captação em rios e córregos nos arredores de Porto Alegre, quanto na própria gestão do DEMAI. A gente quer ampliar a participação da iniciativa privada na gestão do serviço de água também de Porto Alegre para melhorar a qualidade da água que o Porto Alegre nem se bebe. Um minuto para fecharmos sobre as obras. O próximo prefeito vai herdar várias obras inacabadas desde a Copa do Mundo ainda. Com certeza. É, Porto Alegre virou um grande canteiro de obras. E, infelizmente, a gente vem ouvindo falar, inclusive, que o prefeito Fortunati quer trazer o Panamericano para cá. Eu acho que existem obras de infraestrutura fundamentais e prioritárias que precisam ser o foco, antes que a gente pense em sequer criar mais uma infraestrutura esportiva que vai virar um grande elefante branco posteriormente. Então, minha prioridade é, óbvio, em primeiro lugar, quando tomar posse como prefeito de Porto Alegre, fazer uma auditoria completa de todas as contas públicas e todos os contratos envolvendo as obras para fazer a conclusão dessas obras uma prioridade para o Porto Alegre. Posso dar? Obrigado, tá? Muito obrigado. Sucesso aí. Obrigado pela presença.